Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 52. Um tipo de headline poderosa para você aqui utilizar e assim conseguir mais abertura, mais cliques ou então deixar as pessoas mais curiosas para ler a sua carta de vendas. Essa headline começa dessa forma. Descoberto, novo, blá 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 blá. Qual que é a ideia? A ideia aqui é que essa carta de vendas, esse advertorial, ele venha com um estilo de notícia. Então você vai trazer uma novidade para as pessoas, se todo mundo gosta de novidade, e que traz curiosidade também e algum benefício para a pessoa. Então descoberto, nova substância que acaba com a queda de cabelos e aumenta a construção de novos fios, eliminando a careca de homens de todo o Brasil. Nossa, qual que é essa substância? O que ela faz? Como que eu posso deixar de ser careca utilizando? Então você pode brincar com essa headline de diversas formas. Descoberto, novo, robô que faz com que seus investimentos sempre dêem lucro. Por exemplo. Ou então, descoberta, nova estratégia para você viajar todos os meses com milhas aéreas sem gastar um centavo no seu bolso. Descoberto, novo, isso. Descoberta, novo, aquilo. E aí você vai brincando com essa ideia de notícia, de novidade. Claro, na sua copy você tem que trazer de fato alguma novidade. Porque se você usar uma headline dessa e você trouxer mais do mesmo, a pessoa vai acabar ficando frustrada e não vai comprar o seu produto. Então você tem que trazer essa novidade, buscar lá fora, usar o seu mecanismo único para brincar com isso. Enfim, aí vai dar sua habilidade de copy. Mas a headline é essa. Descoberta, nova, descoberto, novo. Uma headline que traz uma carta de vendas, um advertorial de notícia. Um forte abraço e até a próxima dica.